Bem-vindos, bem-vindos. Aqueles que acompanham BenTV, BenTV, aqueles que acompanham o canal sabem que eu gosto muito do Ken Wilber. Uma das minhas grandes referências. Não sou aquele fanboy, assim, né? Aquela pessoa assim, radical, que é só ele que existe e tudo mais. Não. Mas o trabalho dele é muito bom. Ken Wilber, esse americano aqui. E, dentro dessa área do despertar, dentro dessa área de autoconhecimento, a gente precisa, com toda certeza, usar muito bom senso, tomar muito caldo de galinha e fazer boas escolhas nas nossas referências. Porque, senão, a gente se perde numa imensidão de coisas que tem por aí. ideias, às vezes, muito retrógradas, ideias, às vezes, muito radicais e por aí vai, né? Então, importante, importante, boas referências. Tem esse pequeno livro aqui do Ken Wilber, A Visão Integral, que é muito legal. Ele é um livro, assim, extremamente condensado, né? e você vai precisar de outros livros e de mais pesquisa para poder complementar o que você encontra aqui. Mas, mas, nesse pequeno livro, que dá uma visão legal, ele nos traz uma coisa muito interessante. Prática de vida integral. O que é essa prática da vida integral, né? O que é essa prática? Muitas vezes, eu ouvi, ao longo da vida, às vezes, em tom de brincadeira, às vezes, em tom de ironia, livros, filmes e situações, que a vida não tem um manual de instruções, né? A vida não tem. Não diz para você o que você faz em cada situação, como é que você reage, situações básicas, situações normais, ou quando tem um filho, coisa e tal, e por aí vai, né? Realmente, a vida não tem um manual de instruções. E mesmo que se tivesse, eu creio que as pessoas não iriam seguir. Nós temos o livro tibetano dos mortos, que é muito interessante, preciso fazer um vídeo sobre isso. É uma prática tibetana que eu acho que está em desuso, está se perdendo, porque é algo, assim, muito especial. Mas é uma boa referência para a gente ponderar a respeito, né? Mas é sobre morte, depois, né? Sobre vida. Como que eu conduzo a minha vida? Como que eu levo a minha vida? Certo? Então, isso é importante, né? E aqui, ele traz para a gente módulos com exercícios, com ações, com escolha, com exercícios para os vários aspectos que a gente tem. Então, é muito legal. muito legal, tá? Fica como uma sugestão muito simples, muito resumida, realmente, para que a gente consiga se desenvolver integralmente, holisticamente. Então, é uma parte do livro que vale a pena. Me posicionando a respeito disso, né? Me posicionando, eu vejo que eu, que eu, assim, eu acho como boa parte das pessoas, a gente tem dificuldade de seguir rotinas, né? De estabelecer, de seguir, de cumprir. Eu, particularmente, tenho uma mania muito chata. Eu gosto muito de rotina, eu gosto muito de disciplina, eu gosto muito de organizar as coisas, né? De encadeá-las e tudo mais. Só que, eu acho que eu gosto mais dessa organização, dessa preparação, do que provavelmente de seguir. Porque, normalmente, quando eu consigo estabelecer uma certa rotina, um certo padrão nas minhas ações, no meu dia a dia, eu meio que saboto a coisa, né? Largo tudo, coloco aquilo abaixo e começo uma nova. Então, eu tenho um processo meu, com o qual eu briguei por muitos anos, né? Não é bem uma auto-sabotagem, é uma mania minha mesmo, né? De, particularmente, eu consigo estabelecer uma rotina, aquilo ali me cansa, me deixa enfadado e aí eu destruo aquilo para construir outra. Então, é uma atividade, era uma atividade incessante, hoje eu estou mais cuidadoso. A partir do momento que eu percebi que é uma característica minha, eu comecei a gerenciar, porque ela estava sempre presente. E aí, tem os vídeos sobre gerenciar-se, né? Importante, não dá para brigar com você mesmo. Então, eu tenho dificuldades com essas rotinas e eu creio que boa parte das pessoas também. A gente sempre tem algo mais importante no momento, né? A gente sempre tem algo que é mais premente. Você tem que ver uma novela, você tem que consultar o WhatsApp, você tem que consultar o Facebook, você tem um livro e uma... Não, e aí você vai fazendo isso, né? Muitas pessoas, sim, fazem processos de autossabotagem. Começam, organizam-se, investem, mas não levam adiante. A mente começa a perceber que está sendo ameaçada, está sendo espremida, está sendo, né? E aí a mente começa a criar empecilhos e dar desculpas e a gente acaba sendo muito... com a gente mesmo e fugiu a palavra agora, a gente acaba desculpando tudo que a gente faz, tudo que a gente esquece, a disciplina que a gente não teve, a meditação que a gente não faz, o livro que a gente não leu, o vídeo que a gente não tem mais de assistir. Então a gente vai dando desculpas, né? E vai empurrando com a barriga e acabamos não aproveitando. O problema é que com... como resultado disso a gente tem problema, né? a gente tem problema. Então você acaba não se cuidando e aí você adoece. Você não acaba se cuidando mentalmente, emocionalmente e você não se fortalece, não se equilibra e aí você adoece. Você adoece fisicamente, você adoece vitalmente, você adoece emocionalmente, você adoece mentalmente. Certo? Então é um ponto de equilíbrio a ser procurado buscado para as pessoas como um todo hoje em dia cada vez mais. As pessoas estão despertando e sem esse ponto de equilíbrio você não vai longe. Você vai ficar entre os despertares e dormir. Sendo que às vezes o dormir é bom porque quando você desperta você percebe um monte de coisa que ficou pendente. A gente não consegue gerenciar isso, a gente cai na cobrança. Mas a partir do momento que você se volta para um despertar e que você percebe que certas coisas são necessárias não dá para fugir, não dá para esconder, não dá para empurrar para debaixo do tapete porque vai cobrar. Seu preço vai ter a sua dificuldade, vai ter os seus problemas vão ter os seus problemas e vão ter os resultados que não vão ser legais. Não vão ser legais. Agora a gente tem que ser franco com a gente mesmo para observar até que ponto nós estamos interessados nesse desenvolvimento nesse autoconhecimento. Até que ponto não é só para inglês ver, colocar uma cartaz lá eu sou uma pessoa desperta, eu estou preocupado com isso e com aquilo, eu faço tal coisa. Mas, por exemplo, uma coisa muito básica, uma caminhada, um exercício físico. Não adianta você caminhar uma vez por semana. Não adianta caminhar quando dá na telha. Ah, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou fazer exercício. Você tem que ter uma regularidade. Meditação, até você descobrir a técnica que se adapta melhor a você, leva tempo. É exigente, tem que fazer algum esforço. Ah, hoje eu vou meditar. Ah, hoje eu vou meditar. Então, realmente, se a gente for olhar para a nossa vidinha, a gente vai encontrar uma série de desculpas que a gente vai dando dia após dia, dia após dia, e que não vão contribuir em nada para o nosso autoconhecimento, para a nossa melhoria, para o nosso kaizen. O mestre Suí do rei que dizia, né? Xin, xin, kaizen. Melhoria contínua, corpo da mente e do espírito. Essa melhoria contínua, essa busca, esse crescimento, não é para que você se torne um super-homem. Esqueça. Não é para você se tornar o top of the top dos espertos. Esqueça isso. é para que você tenha uma vida mais integral, mais completa, uma vida mais tranquila. Você vai adoecer, você vai ter problemas, mas, à medida que você consegue desenvolver esse seu aspecto de despertar, com certeza, você vai enfrentar essas coisas que fazem parte da vida de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais harmônica, né? Sem causar grandes problemas para você e para os que estão ao seu redor. É muito importante. A gente não espalhar os nossos problemas para os outros. A gente ser mais autossuficiente. Então, é um bom livro para a leitura, para ter uma visão geral do que é um livro. É um livro bonito, com muitas imagens, mas é uma leitura um pouco complicada porque vou resumir demais, né? Os módulos ali são muito interessantes. Alguns exercícios básicos que algumas pessoas fazem, né? Em outras áreas como yoga, as pranayamas, chikung, né? A meditação, certo? Então, vai trazer uma ideia para algumas pessoas que talvez precisem de uma certa orientação, de uma certa rotina, de um certo caminho, né? Como ele diz, um mapa. um mapa para você seguir essa jornada do despertar. Certo, pessoal? É... E mesmo para aqueles que não se sentiram representados num vídeo sobre o aspecto de dar desculpas de não fazer, não adianta. É você se condenar, não adianta você se julgar, não adianta você se cobrar por isso. A gente tem que corrigir e seguir adiante. Melhor coisa que tem. Ficar olhando para o passado e dizendo ah, se eu começasse mês passado, ah, se no início do ano eu tivesse seguido aquela rotina. Isso é um processo de desgaste energético inútil. Tem que fazer exercício, tem que meditar, tem que fazer uma prática energética, não estou fazendo. Por quê? Como que eu começo? Como que eu corrijo isso? E vamos adiante. O que passou? Passou. Esquece. Vamos adiante. Vamos procurar. Melhoria. Até a próxima.